Eu não acredito, por quê? Eu não acredito. Porra, Raul. Esse? Esse aí vai dar, esse aí vai dar uma... Eu não acredito, não. Ele não tira o chapéu para o programa Globo Esporte, por quê? Porque o programa Globo Esporte é muito engraçadinho. Defende o futebol, a alegria do futebol, mas não tem jornalismo. O jornalismo esportivo na Rede Globo é negócio. Aí tem aquele Caio Ribeiro, que parece um bonequinho de Olinda. É verdade, Kleber. O São Paulo pela esquerda, o Corinthians pela direita. É um bonequinho, não tem opinião própria. Quem, quem? O Caio Ribeiro, do Globo Esporte. E aquele outro menino que me imita, aliás, porque o sonho da Globo era até Cajuru. Em fevereiro de 2003, a Globo me chamou, jantei com o Galvão Bueno, com a diretoria toda, e eu disse não, fui para a Band com a Datena. Porque eu não vou ser bonequinho eletrônico de ninguém. Se eu estivesse na Globo, eles tinham acabado com a minha carreira. Está brincando comigo. Então tem outro bonequinho lá, que é tudo bonito, futebol, Raul Gil. Futebol, futebol. Mas não tem denúncia, não tem jornalismo investigativo para mostrar para você de casa o que é certo, o que é errado. Não, tudo é bonito. Tudo é o espetáculo, é a bola na rede. Então falta jornalismo de verdade, entendeu? Jornalismo de verdade. Isso é que falta. Agora você vai perguntar para o auditório, para ver quem vai dizer sim, certo? Se disser sim, você vai sair pelado. Na vida da Paulista, e meu nome a partir de hoje não será Jorge Cajuru, será Maria Chiquita. Então, esse chapéu, se alguém no auditório disser sim, mas não adianta inventar. Sejam sinceros, por favor. Não, não, não dá para inventar. Por favor, sejam sinceros. Porque vai na casa da pessoa. É, sejam sinceros. Se você, alguém, disser sim, ele vai sair pelado na avenida. Não, isso até é ridículo. Mas eu vou mudar meu nome para Maria Chiquita. Só me dá um tempo, eu volto já já. Esse eu vou falar. Eu quero dizer uma coisa. Até agora, até agora, eu sei que vai continuar assim. Até agora, eu estou fazendo aquilo que eu mais gosto da minha vida. Que é falar mais do que eu penso. É falar o que eu sinto. Você sente. Eu sinto. Está dentro de você. Exato. Porque o Silvio perguntou para mim assim. Cajuru, você pensa para falar? Eu falei, claro que não. Se eu pensasse, eu estava no teu lugar. Eu não penso. Só que aqui, aqui mais do que isso, eu estou falando o que está no meu coração. Isso é muito bom. Está certo. Bom, agora ele vai perguntar para vocês. Ele não tira o chapéu para pesquisa de opinião pública. O que vem ser a pesquisa de opinião pública? Vamos ao primeiro. Vamos ao grandão. Fala com o público. Vamos ao grandão que todo mundo bundão tiraria o chapéu aqui de medo de perder audiência, de medo disso ou daquilo. Eu não tiro o chapéu e vou fazer a pergunta para o auditório e para todo mundo bunda. Se aparecer alguém, eu vou ficar desmoralizado aqui. Fazer o quê? Não tem problema nenhum. Não tem nada combinado. Eu estou aqui para isso. Eu sou o que eu sou. Eu só não posso me queimar com Deus. Até porque eu encontrei Deus agora. Eu estava meio afastado dEle. Agora eu agarrei na mão dEle de novo. É. Agarrei na mão dEle. Então a pergunta para vocês é. Na casa de vocês todas, ou na rua, onde quer que seja, quem aqui no auditório levanta a mão e é capaz de dizer, o Ibope já pesquisou na minha casa, já fez pesquisa na minha casa, eu tenho um aparelhinho do Ibope na minha casa, eu já fui perguntada pelo Ibope quem tem mais audiência, quem tem voto, vota em quem, eu já fui perguntado. Quem foi perguntado pelo Ibope aqui e quem tem na sua casa um aparelhinho do Ibope? Por favor. Na casa de vocês tem um aparelho do Ibope? Na banda, alguém tem? Vocês moram onde? Em São Paulo? Todo mundo aqui? Todo mundo mora em São Paulo? Como é que eu posso tirar chapéu para um instituto de pesquisa que diz que tem aparelho nas casas e eu não conheço as casas? Posso fazer uma pergunta? Pode defender se você quiser, Ingrid? Não, não é defender. É que eu conheço o Ibope bastante e respeito o Ibope. Eu conheço inclusive o dono do Ibope. Não, tudo bem. E não confio no Ibope? Eu conheço o dono também. Carlos Augusto Montenegro. Montenegro que é diretor do Botafogo do Rio. Isso, envolvido em escândalos no futebol? Mas eu não sei. No futebol? Eu gosto muito dele, tenho muito carinho por ele. Eu não gosto dele. Ele está me devendo uma coisa, só uma camisa do Botafogo autografada. Ele está me devendo uma coisa. Só para te falar uma coisa. Ele provar que o instituto dele é sério. As pessoas, presta atenção, agora não estou aqui para defender o Ibope, presta atenção. Mas olha aqui, quantas pessoas tem aqui? Não, eu não estou para defender. Não tem ninguém que tenha um aparelho na casa. Sim, mas eu vou explicar para você. Ah, pois não. Eu só não estou aqui para defender o Ibope, mas eu quero só dizer uma coisa. Eu não acredito em estudo de pesquisa. Quem tiver o aparelho dentro de casa do Ibope, ele tem que dar a palavra de honra, como se fosse um juramento, para não dizer que tem o aparelho. Olha aí, gente. O cara tem que ter o aparelho na casa dele, mas ele tem que fazer um documento, jurar que ele não tem. Então isso é sério, caramba. Ele não pode falar que tem. Aqui não pode, isso não é sério. O certo era você saber pelo menos os bairros, os lugares e pronto, acabou. E você ia mudando toda hora. Você ia revezando. Fica essa casa hoje, amanhã fica outra casa, amanhã eu vou para o bairro e tal. Que absurdo é esse, ué? Tudo que é escondido é errado, ué. E aí eu te pergunto, como é que eu vou acreditar? Não é só no Ibope, não. Datafolha, Vox Populi. Como é que eu vou acreditar nesses institutos? Você não acredita em nada. Claro que não. Eles dizem que o Lula, eu gosto do Lula pra caramba, que o Lula só tem 4% de ruim ou péssimo. Mas tudo é mais importante que Jesus Cristo, ué. Porque Jesus Cristo, se você fizer uma pesquisa hoje, ele não chega a 80% de aprovação. Porque tem um monte de igreja, tem não sei o que, quem acredita, tem os ateus. Agora o Lula, o Lula tem 90% de aprovação. Como é que eu vou acreditar que pesquisa é séria, gente? Vocês estão brincando comigo? Essa pesquisa vai lá no Nordeste, vai lá no Nordeste, pega 500 pessoas no Nordeste. 500 pessoas no Nordeste, o Lula dá 80%. Aí chega em São Paulo, pega só 5 pessoas. Porque aquilo dá menos. Aí vai lá e anuncia, pesquisa, o presidente Lula tem 90% de aprovação. Gente, Jesus Cristo não teve. Como é que o Lula tem? Me explica isso. Isso não existe, gente. Ninguém tem 90% de aprovação nesse mundo, gente. Bom, é a opinião dele, né? Fazer o quê? Já que você falou nisso, por que é que você não tira o chapéu para Luiz Inácio da Silva Lula? Por quê? Ele não tira o chapéu pro Lula? Vocês tiram? Olha aqui. Vamos ver se ele tem 90% de aprovação aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mas os institutos, todo dia, à noite, dizem que ele tem 90%. Quem, quem, quem tira o chapéu pro Lula bate palma. Quem não tira? Tô indo embora, tchau. Tô indo embora. Tá vendo? Tá vendo? É. Tá vendo? Tô vendo. O presidente Lula, pessoalmente. É. Ele entrou no governo, no segundo mês dele, ele fechou minha rádio também. Ah, vai. Ah, reis, rádio, cai em Goiás. Fechou também. Como é que eu vou gostar dele pessoalmente? Agora, ele, diferentemente do Fernando Henrique, ele tem química com o povo. Sei. Ele tem química com o povo. Agora, só que tem uma coisa, presidente, curto e grosso. Presidente, eu preferia mais educação no meu país do que bolsa, do que esse negócio de bolsa familiar, presidente. Porque bolsa familiar, o senhor faz o pai e a mãe serem preguiçosos, não trabalharem, criarem os seus filhos por essa bolsa. E amanhã nós temos o risco, e amanhã nós temos o risco de criança crescer e morrer de burrice e de obesidade. Porque vai comer, vai comer aquela renda, aquela bolsa e tal, 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 tal. Então, o que eu queria ter é educação. Eu não quero ver minhas crianças amanhã morrer de obesidade e de burrice. E o que me entristece é que grandes ícones da educação desistiram do governo Lula no primeiro ano. Quer que eu fale o nome aqui? Heloísa Helena, Cristóvão Buarque, homens éticos, homens sérios. Largar o homem? Claro, porque pra mim ética só existe uma. Ética não tem ambiguidade. A ética é uma só na vida privada e na vida profissional. O que ocorre é que a maioria dos políticos neste país tem a ética literalmente na privada. É impressionante. Ai, meu Deus do céu. Olha, essa moça que eu amo demais, ela é minha amiga. Põe a foto dela na cabeceira da sua cama. Eu não ponho porque minha mulher me bate, mas eu podia até colocar. Põe. Porque ela é linda, maravilhosa, inteligente, minha amiga, humilde, de uma simplicidade muito grande. Quando eu a encontro, sinceramente... Com você ela é assim. Comigo? Maravilhoso. Foi bom. Raul Gil, obrigado. Olha o gancho que você me deu. Ela é assim com Raul Gil, com o patrão. Eu nunca vi ela. Agora pergunta se ela é assim com os colegas que trabalham com ela. Será? Será? Será não, eu sei. Eu não invento, eu falo o que eu sei. É, 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 todo mundo gosta dela. Gosta dela. Mas vê lá, no meio.